Leonardo Silva Revisor 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 Boa noite. Nós estamos aqui reunidos no Teatro Carlos Gomes, no auditório Willi Zivert. Muitos de vocês aqui provavelmente não sabem quem foi Willi Zivert. Assim como nós não sabemos a maioria das pessoas que estão por trás dos nomes das ruas. Normal. Willi Zivert para os blumenauenses de até uns 40 anos está associado ao nome de uma loja. Para o pessoal mais velho de toda a região, Blumenau, Pomerode e Timbó, Willi Zivert foi um lojista, um dos mais reconhecidos e respeitáveis lojistas da região. Ele teve uma loja com até 200 funcionários em determinado momento e vendia praticamente de tudo, no atacado e no varejo. Além disso, Willi Zivert era um homem de família. Ele tinha uma grande família com sete filhos. Nos dias de hoje, provavelmente essa pessoa não faria mais muitas coisas, a não ser cuidar da família e da loja, certo? Pouco tempo. Willi Zivert nasceu em Blumenau em 1903 e foi, dos anos 20 aos anos 50, um fotógrafo entusiasta de imensa produção. Hoje em dia nós ainda estamos catalogando o material. Em 1952, ele descobre o cinema amador ao comprar uma filmadora Bolex 16mm. De 1952, ele começa então uma vertente de documentarista e ele registra a história de onde quer que ele passasse, de 1952 até meados dos anos 80. Em meados dos anos 80, ele tinha 80 anos de idade. É importante lembrar também que, com o cinema analógico, uma produção de qualquer filme levava meses, entre a filmagem, a revelação, edição, montagem e, finalmente, a exibição. Além de tudo isso, pelo seu amor às artes, o Willi Zivert foi um dos membros da diretoria desse teatro por quase duas décadas. Eu sei tanto sobre o Willi Zivert por um motivo óbvio. O Willi Zivert era o meu avô e a minha maior referência na vida. Eu descobri recentemente, infelizmente, após a morte dele, um dos motivos, e eu acredito que o maior motivo dessa grande paixão dele pelas artes. educação. Essas imagens que nós estamos vendo são os cadernos de colégio do meu avô, na época que ele tinha entre 8 e 11 anos de idade. Isso é em torno de 1914, 100 anos atrás. Vocês conseguem imaginar a precariedade de recursos na época? Tentaram? Era muito mais precário. E, ainda assim, a gente consegue perceber o cuidado, o esmero, com a formação artística dos jovens de então. Claro que nós estamos vendo um recorte dos cadernos deles somente, mas, obviamente, isso acontecia com todos os jovens. Hoje em dia, nós temos pouquíssimo cuidado com a formação artística dos nossos jovens. As profissões ditas artísticas são toleradas como o mal necessário, como arquitetura, design, estilismo, publicidade. Os pais esperam que os filhos venham lhes dizer que eles vão ser médicos, engenheiros, advogados, qual é a expressão que se espera de um pai quando o filho vai dizer eu vou ser artista, vou ser ator, vou ser músico. Vivemos num mundo contraditório, onde a arte é louvada, mas não é ensinada. E sabemos que o estranho, o desconhecido gera medo e afastamento. A arte que nos trouxe até a civilização atual é considerada marginal ainda hoje em dia. Os holofotes estão todos voltados para setores considerados mais produtivos, mais dignos pela sociedade. Bom, faz uns quatro anos eu e mais dois amigos reservamos apagar alguns desses holofotes e gerar alguma balbúrdia. A balbúrdia surgiu de uma pequena coincidência, ou do que eu prefiro colocar como uma sincronicidade. Três amigos, afastados há uns dez anos depois da faculdade, nos encontramos num evento que chacoalhou os três para fora da nossa zona de conforto, para fora da nossa comodidade. O designer chileno Carlos Felipe Urquizar organizou em Jaraguá do Sul, em novembro de 2010, um evento que veio se tornar lendário entre a população, entre a comunidade criativa do sul do país. O potencial criativo juntou um grande grupo de profissionais de altíssimo reconhecimento nacional e internacional e um grupo imenso de jovens em busca de conhecimento, inspiração e exemplo. Quis de novo a sincronicidade, com a ajuda de uns pequenos ajustes, que eu, Rafael Silveira e Paulo Pris fizéssemos a mesma oficina, que chamava Diário Gráfico, com o ilustrador carioca Renato Alarcão. Um ilustrador, gravador, encadernador de altíssimo nível. Em dois dias, Renato colocou em nossas mãos grandes chapas de resíduos de indústrias gráficas e nos ensinou a transpor para cima desse papel inúmeras técnicas artísticas com as quais a gente nunca tinha lidado. Foi uma produção intensa e todos os participantes da oficina estavam enlouquecidos, efervescidos, trabalhando ali em cima. No final do segundo dia, sem nos avisar, cortem todo o material, todo mundo escandalizado, mas como cortar o material? Cortamos todo o material e cada equipe saiu com um caderno, um compêndio que misturava as obras de todos os que tinham participado, em novos fragmentos, com novas leituras. Saímos todos extasiados. Terminado o curso, conversamos com os três amigos. O que nós vamos fazer com isso? Estamos aqui, pasmos, assombrados. Vamos voltar, porque a gente estava sem inércia criativa, cada um produzindo as suas encomendas nos seus escritórios, ou a gente vai dar um outro andamento? Vamos dar continuidade a isso? Três dias depois da oficina, numa quarta-feira, 17 de novembro, estávamos os três nos reunindo pela primeira vez no porão lá de casa. De novo uma sincronicidade. Um cliente vinha acabado de deixar comigo, para doação, mesas de grandes formatos que eram perfeitas para nossas necessidades. Uma outra sincronicidade triste, a minha avó Vitória, esposa do Alpaville, tinha recém falecido e deixado uma coleção imensa de publicações alemãs que ela assinava, que datavam da década de 20 até a década de 90. Dessas publicações, nós tiramos inspiração, exemplos de caligrafia e muitos recortes para colagens. Esse material ainda dura até hoje, pois era um volume muito grande. A ideia era manter a criação livre e florada, como o Larcão tinha nos ensinado. A arte pela arte, a catarse artística, soltar nossos bichos em cima do papel. Acontece que essa ideia não era só nossa. Aos poucos, alguns amigos e alguns desconhecidos descobriram, ouviram falar, ouviram alguma coisa no Facebook desse encontro de malucos artistas num porão da cidade. E começaram a surgir um, mais dois, mais três. E nós percebemos que o movimento começava a mudar. Em vez de ser só uma diversão, onde nós tomávamos um refresco, comávamos um petisco e uma boa música enquanto desenhávamos, a coisa começou a aumentar e, com a chegada de outras pessoas, começou a surgir a cocriação, o compartilhamento de técnicas e de estilos, o aprendizado entre nós, o ensino informal, o ensino orgânico entre nós dentro do ateliê. Com o crescimento disso, alguns de nós resolveram ir para as ruas e ampliaram o alcance das nossas artes, que até então estavam confinadas dentro do ateliê. Alguns lambilambes começaram a aparecer na cidade com intervenções artísticas, outros com críticas sociais, outros com críticas políticas extensas começaram a pipocar. E, com isso, mais gente tomou ciência da balbúrdia e mais gente começou a vir a balbúrdia. Com isso, de novo, com o crescimento, houve uma nova ânsia por mais conhecimento. E nós abrimos o ateliê para que outras pessoas pudessem vir trazer novas técnicas, novos estilos, novos pensamentos. Xilógrafos, fotógrafos, aquarelistas começaram a ocupar o nosso espaço. Dessas ocupações, uma delas foi extremamente frutífica, pois, de uma aula, se juntou um novo grupo e formou um novo coletivo. Um coletivo chamado Libertos, que tem pouco mais de um ano e meio, dedica-se à produção fotográfica e um ano e meio de produção já está na sua terceira exposição. Esse é um dos focos principais do grupo. Expandir a produção de arte o máximo possível e, ao mesmo tempo, fomentar, catalisar novos grupos. Quanto mais grupos pipocarem, melhor. Nós temos quatro como os principais enfoques do grupo. O primeiro é justamente esse da multiplicação, da expansão das capacidades individuais pelo trabalho coletivo. Cada um de nós ensinando os outros o que sabem melhor e aprendendo o que os outros sabem melhor. Mas isso não de uma forma rígida, formal, pré-estabelecida, esperando resultados idênticos ou reproduções do que foi ensinado. Bem pelo contrário, há pouco um amigo trabalhava com penas caligráficas e ensinou a uma amiga alguns movimentos. Essa, em vez de trabalhar com caligrafia, passou a fazer desenhos com aquilo, com resultado que ninguém tinha visto antes. Então, é bem isso que nós procuramos, essa organicidade na informação, na comunicação, no ensino. A segunda questão é a questão da autoria. Hoje nós vivemos num mundo onde o autor, o seu ego, é muito maior em várias vezes do que a sua obra. Muitos artistas trabalham com assistentes produzindo e eles simplesmente assinando. Na Balbúrdia isso não acontece. Toda produção feita no ateliê, nas atividades do ateliê, é assinada pela Balbúrdia. Quer tenha sido ela produzida por um grupo de pessoas ou por uma pessoa só. Porque, mesmo que produzida por uma pessoa só, ela foi produzida numa atmosfera onde é inevitável a comunicação de estilo, técnica, cultura, referência. Isso flui naturalmente entre as pessoas. Então, a obra não é mais uma obra individual, ela é uma obra coletiva. O terceiro aspecto é o aspecto do paradigma da posse, do domínio. Todos os balbúrdicos sabem que o que é produzido na Balbúrdia é da Balbúrdia, não é mais do criador. É parte de todos eles. Então, ele continua tendo, talvez... Talvez não, ele continua tendo uma fração daquilo, mas ela é de todo mundo. É um trabalho que algumas pessoas têm que fazer. Nós já tivemos amigos que vieram na primeira vez e só olharam porque disseram eu não vou conseguir fazer e deixar. E logo depois se abriram e conseguiram permitir isso. Essas peças têm dois destinos. As exibições e as encadenações. As peças que ficaram muito bem na sua integridade, no tamanho grande, ou que por técnica ou artisticamente ficaram muito boas, elas são separadas. Mas muito mais peças, estudos, testes, ou peças que não precisam manter essa sua integridade, são fatiadas, como elas estão aí fatiadas no chão para a gente selecionar, e transformadas em cadernos. E esses cadernos, sim, cada um dos balbúrdicos recebe normalmente no final do ano um pequeno caderno onde há fragmentos de toda a produção de todo mundo. Então, ele volta a ter posse não das suas peças, mas sim das peças de todo mundo que está lá. O quarto aspecto é o aspecto da retroalimentação à sociedade. Nós somos um pequeno grupo que faz parte de uma sociedade maior. E nós achamos muito importante o diálogo com essa sociedade. Não há forma mais democrática ou dinâmica do que levar as artes às ruas. Então, alguns membros do nosso grupo continuam levando áreas degradadas da cidade, um pouco de surrealismo, um pouco de questionamento, um pouco de alegria, um pouco de arte. É muito importante para nós recebermos o respaldo disso, recebermos as respostas disso. Então, é muito comum nós circularmos, nos dias posteriores à intervenção, nas áreas de ação, e colhermos anonimamente, sem dizermos que fomos nós que fizemos aquilo, as impressões das pessoas em relação àquilo. Ultimamente, as respostas têm nos dito que nós estamos no caminho do bem. Ultimamente, as respostas dizem que a geração do Seu Willis Ivert, bem formada nas artes, apoiaria nossas ideias. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos